Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que não falo com vocês, sexta-feira não tivemos bate-papo, mas hoje estou aqui para conversar com vocês. Estava lembrando da importância da atividade física que tem depois dos 30 anos. Muitas vezes, e tudo isso vem a partir de que há poucos dias tive uma consulta com um casal, um casal muito novo. Eles estavam com, acredito que o marido tinha 37 anos. Bom dia, Roberta. Bom dia, Márcia. E durante nossa consulta, nós conversamos bastante, sou de conversar bastante durante as consultas. Minha secretária que fica brava, ela fica brava porque demora às vezes duas horas durante a consulta, mas bom dia, Márcia. Mas é muito importante conhecer o casal e entender o que eles estão fazendo. Uma das coisas que me chamou muito a atenção era e era o estado, não o estado físico, senão o estado de saúde do marido. O marido é uma pessoa super bem sucedida, provavelmente, provavelmente, uma posição no trabalho profissional. É muito boa, muito boa. Bom dia, Marciliano, bom dia, Paula, Flávia. Então, eles estavam em uma posição muito boa no trabalho, fazendo tudo o que ele queria, provavelmente ficaram um pouquinho. Aqui, voltei. Provavelmente financeiramente muito bem, mas quando eu perguntei, eles me falaram, olha, eu estou me cuidando porque estou com pré-diabetes, estou com a pressão alta e tinha alguma outra alteração que eu não lembrava, não lembro nesse momento, mas acho que era alguma alergia, alguma coisa um pouco diferente. Então, bom dia, Nádia, bom dia, Miss Leine. Então, ele estava com 35, 36 anos ou 37 anos, mas uma pessoa muito nova e tinha como 3 ou 4 doenças, tudo ao mesmo tempo. E aí eu perguntei, olha, isto de ter tantas doenças para uma pessoa nova é muito, é muito raro. Quando comecei a conversar com ele, na verdade, ele tinha o estilo de vida que ele tinha, era um estilo de vida extremamente exigente para o trabalho. Então, voltava todos os dias às 8, 9 horas da noite, tendo saído às 6 e meia de casa e zero atividade física, a dieta era o que o trabalho permitia. Então, os cuidados com a parte física era realmente zero. O estresse era altíssimo. Então, uma das coisas que conversamos era ao respeito de tomar a sério os cuidados físicos. Por quê? Porque nós temos vários pilares na vida e alguns deles são, um é a parte financeira, outro é a felicidade, outro é a saúde. E acontece que nenhum dos outros pilares a gente não consegue felicidade, nem amor, nem a parte financeira, curtir nenhum deles se nós não temos saúde. Então, depois dos 30 anos, e falo depois dos 30 porque antes dos 30, em geral, temos mais tempo, compartilhamos com os amigos, joga bola, joga basquete, joga tênis. Depois dos 30, começamos a nos preocupar mais com a parte financeira e deixamos de lado a atividade física. E é aí onde o estresse e deixar de lado a atividade física e o metabolismo depois dos 30 anos, começa a incomodar. E isto tem muito efeito também na parte da fertilidade. Então, todas as alterações de hipertensão, diabetes, todas vão ter um efeito no resultado quando nós vamos ter a avaliação masculina. Nós vamos ter realmente muito efeito nisto. E lembrava disto porque acabei de deixar meu carro a uns quarteirões daqui da clínica, estamos aqui na frente da Lagoa do Taquarão, um lugar muito bonito, onde todo mundo faz atividade física, olha lá as bicicletas. E eu aproveito porque hoje eu não fiz minha caminhada, fui, treinei ontem, mas essa caminhada, por mais que seja em alguns quarteirões, são muito importantes. E 20 minutos de caminhada, 20 minutos de caminhada todos os dias, tanto para o homem como para a mulher, eles são muito bons. Olha, temos o sol aqui, as meninas que estão preocupadas todas com a vitamina D para saber se a vitamina D está bem, está em bons níveis. Só uma caminhada de 20 minutos, que não é tão forte o sol nesse horário, por exemplo, já ajuda. Então, podemos parar. Ah, mas eu vou no metrô, eu vou no ônibus, eu posso parar uma parada antes e caminhar durante 20 minutos. Saiu 20 minutos antes do trabalho, nesse horário geral não está tão quente, não sofre tanto, então acho que vocês podem aproveitar. Então, a mensagem desse vídeo de hoje é aproveitar de alguma maneira para vocês fazerem atividade física. O peso, o bem-estar, a liberação hormonal realmente muda muito com 20 minutos de caminhada todos os dias. Um abraço para vocês, eu já tenho minha primeira paciente que deve estar esperando, são as 8, estou 3 minutos atrasado. Um abraço para vocês e vejo vocês no próximo Dúvidas de Fertilidade. Lembrem que essa semana temos o trigésimo bate-papo da fertilidade na sexta-feira. Um abraço, doutora Dailton, obstetra, muito, muito, muito bom a presença de vocês. Paula, tenho um problema para engravidar, se fiz cirurgia bariátrica. Paula, vamos no segundo Dúvidas de Fertilidade de hoje. Realmente sugiro fazer o teste de hormônio antimuleriano para quem fez cirurgia bariátrica. Por quê? A cirurgia bariátrica, ela produz um estresse e às vezes isso vai refletir na reserva ovariana. Então, se você tinha uma reserva ovariana que não percebeu antes, porque é muito difícil saber disso, e depois da cirurgia bariátrica você pode ter uma reserva ovariana um pouco diminuída e às vezes temos que cuidar disso, ou pelo menos não estender durante muitos anos as tentativas e tomar alguma ação um pouquinho antes. Então, hormônio antimuleriano para quem fez cirurgia bariátrica e vamos fazer um bate-papo ou um Dúvidas de Fertilidade ao respeito disso. Um abraço para todos, um abraço, obrigado doutora Dailton pelo parabéns. Paula, um abraço, Renata. E eu vejo vocês no próximo Dúvidas de Fertilidade dessa semana. E não esqueçam, sexta-feira, nosso trigésimo Bate-Papo da Fertilidade. Até mais. Dúvidas de Fertilidade